Salve, salve família, bem-vindos a mais um vídeo pesado, moleque, rapaziada, hoje vamos fazer um vídeo diferenciado, vamos fazer um vídeo de experiência, uma coisa que nós nunca fizemos aqui no canal, como vocês sabem no meu último vídeo que eu postei lá, eu deixei a CG do grau só o cano, né rapaziada? Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, que aí você dá uma ligadinha lá, dá uma cistela no vídeo, que vocês vão gostar rapaziada, então o que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu tenho a ponteira do meu carro que chegou a cair, pra quem não sabe meu carro é rebaixado, daí conforme tanto de um andar, pegando nas lombares, acabou soltando só a ponteira, só a ponteira que faz o barulho, daí que nós vamos fazer, como a minha CG do grau tá só o cano, nós vamos botar essa ponteira de carro na CG, moleque, vamos ver como que vai sair o som, Esse vai ser um som bravo, um som bem louco, é isso aí rapaziada, vamos fazer essa experiência pra ver como que fica, daí eu vou dar uma mostrada pra vocês ali como que tá ela só o cano, depois eu boto a ponteira pra ver como que vai sair o som, rapaziada Então já pra ficar a chave nesse vídeo, já chega deixando o like, já se inscreve no canal, e deixa eu ver, e ativa o sininho moleque, é isso aí rapaziada Então agora eu vou, bora pro vídeo aí, bora dar os primeiros passos ali, montar ela ali pra ver como vai ficar o som, e é isso rapaziada, então bora pro vídeo e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí rapaziada, a ponteira do escape do meu carro é isso aqui ó, que nós vamos botar um teste, essa parte aqui nós vamos botar aqui no lecote, já vamos fazer aqui pra ver como vai ficar o somzinho, e é isso aí rapaziada Pra quem assistiu o último vídeo lá, da CG só o cano, então foi isso aqui que eu deixei ela só o cano rapaziada É, como eu falei, eu não sei se é um cano de 3 polegadas ou 2 e meia, mas nós acabamos deixando ela só o cano, aqui atrás tá minha gemotinha Que é a pica do bagulho, e o escapezinho original né rapaziada, e hoje nós vamos fazer essa experiência aí, botando a ponteira do carro na CG do Grau pra ver como vai ficar o som né rapaziada Então, chega de enrolação, bora fazer, montar aí, vamos ver como vai ficar, é rapidinho, é só encaixar no buraco ali, tá pronto moleque Então, vamos ver como vai ficar o som, vou botar ela um pouco mais ali na rua, pra ficar um som um pouco melhor Então, é isso aí rapaziada, bora ver É isso aí, como que tinha ficado o som da CG do Grau só o cano, tinha ficado muito perrando Então, hoje nós vamos deixar a CG do Grau com a ponteirinha de carro, então agora que a Sueli minha chegou aqui A Sueli acabou de chegar aqui pra me ajudar aqui, vou pedir pra ela ficar filmando aqui, enquanto eu monto tudo e faço E liga a moto ali pra vocês escutarem o barulho, então vou pedir pra ela ficar gravando aqui pra nós E é isso aí rapaziada, bora pra montagem, bora pra ver como vai ficar o som muito louco da CG do Grau Ain't nobody fucking with the sound right now, ain't nobody fucking around town my shit right now Right now, rock rock right now, right now, yo, right now, rock rock right now Como que não tá aqui a ponteirinha, ficou bem louco mesmo, bem sinistro aqui o bocão Vai ficar aqui mesmo, desse jeito aqui ó Ó rapaziada, pra quem não sabe, esse escapamento era do meu tipo aqui, se ele mostra o tipo aqui É meu tipo, mostra ele mais do ladinho lá pra rapaziada ver lá o tipo alto baixado na fixa Bem louco sinistro É isso aí rapaziada, essa ponteira que nós estamos colocando aqui no carro, no carro não, na moto É a ponteira do meu carro, do meu Fiat tipo 97, então nós vamos botar nela pra ver como vai ficar o ronco Só vai ficar um ronquinho bem legal, então bora iniciar a primeira partida É isso aí rapaziada, vocês se ligaram no som que saiu do escapamento, ficou muito louco, ficou um som bem grave, ficou chave mesmo o bagulho Pena que não dá pra andar assim na estrada né, fica muito feio né, mas deve ser muito massa de andar com esse ronco Ficou um ronco bem legal, bem parecido com o ronco da Dory, não sei pra quem conhece o escapamento Dory Ficou mais ou menos parecido, não é igual, mas ficou parecido, olha só, dá um ligue no barulho, dá um ligue rapaziada Rapaziada, se liga no somzinho que ficou, pega-te moleque, pega que não dá pra andar assim não, ia ficar muito estranho andando desse jeito na rua Maior CG do Grau, que escapamento, ponteirinha, do Fiat 97, Fiat Jeep muleque É isso aí rapaziada, isso foi uma experiência que nós fizemos no escapamento da CG do Grau É, meti o louco mesmo, queria ver como ficava o som dela com uma ponteira de carro, ficou um som bonito, tá ligado, ficou um som grave, ficou um som bem legal Pena que não dá pra andar assim na rua, e é perigoso pra cair até a minha ponteira E fica meio estranho andando na rua, né rapaziada, vai ficar rindo a nossa cara, então não vou mandar sinal Mas não é porque tem vergonha em nada, é porque é perigoso também, é capaz da polícia também pegar e prender Aqui em casa também já tem muita gente que tá me denunciando por causa do escapamento, solcando, que eu dei uns rolezinhos aqui Aí eu quero dar uma, duas voltinhas, a vizinha já quer sair denunciando pra Deus e mundo Então vamos evitar um pouco de fazer um pouco de barulho por enquanto Pra dar uma abaixada na poeira e logo logo nós voltamos com a CG do Grau, solcando, né rapaziada, tem aquele rolezinho chavoso, né moleque Rapaziada, então muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aí, se gostaram do vídeo deixa um like Foi um vídeozinho curto aí, mas foi um vídeozinho só pra nós fazer uma experiência, pra ver como ficava o som tava com a ponteira ali em casa Será que fica massa se eu botar a ponteira do carro na moto e coloquei e ficou um resultado bem chavoso Gostei mesmo, gostei mesmo Então rapaziada, então muito obrigado por ter assistido o vídeo aí Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve também rapaziada no canal Tamo atingindo a meta de 160 inscritos, tamo com 157 Falta muito pouco pra bater 160 e logo logo tamo chegando a 200 inscritos rapaziada É, há pouco tempo agora, do nada deu uma crescida no canal meu, que me bateu uma felicidade enorme rapaziada Então muito obrigado, eu conto com vocês sempre, tamo junto, qualquer comentário, vocês comentarem Eu vou estar respondendo vocês direto aí, então é isso aí Ah, e lembrando rapaziada, pra quem não me segue no Instagram, me segue lá Hernando246YT, rapaziada, com Deus, tamo junto E até o próximo vídeo, é nóis É isso aí rapaziada, agora eu deixei pra mandar um salve pro último Agora pra mandar pra rapaziada que se inscreveu aí no meu canal É a rapaziada que tá comentando aí nos videozinhos que eu tô postando Então eu vou mandar começar a mandar um salve pra vocês então rapaziada Tamo junto hein Primeiro é pro Biufa 048 irmão Ei, salve pra ti irmão, tamo junto, é nóis Segundo é pro Douglas Pedruso também Tamo junto irmão, valeu pra vocês assistindo o meu canal Aí, terceiro, Speed Tutors Não sei se é assim que se fala, mas eu acho que é assim rapaziada Então salve pra ti mano, tamo junto E, deixa eu ver aqui O quarto é Guilherme Augusto Aí irmão, valeu Tamo junto E Jefferson Farias Salve pra ti mano E Sebastião Claudio Tamo junto cara Esses foram os inscritos aí que eu consegui pegar aí Mas nos próximos vídeos vou mandando um salve pra vocês também Rapaziada que estão se inscrevendo no canal e comentando Comenta aí que é mais fácil pra eu saber Quem tá mais ligado nos vídeos e no canal Então rapaziada, tamo junto, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí E é nóis rapaziada, conta o que você está comentando aí sempre E é nóis moleque, fui! Eu sou um bandolero onde vou Le dou graças a Deus